Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a minha comida, eu abri, já adiantei, chegou agora do Mercado Livre, chegou aqui, eu comprei na sexta-feira e hoje é terça-feira, então tá chegando hoje, chegou hoje, já cheguei em casa e já tava aqui, tá? Então, olha só, ai gente, tô muito contente, veio rapidinho, eu pensei que ia demorar um pouco, então eu comprei, é uma sandália, é uma sapatilha, sandália da Visano, tá? E eu vou abrir pra vocês verem como é que é, é uma sapatilha, é uma sandália, porque ela tem saltinho, ela não é rasteira, ela tem a estrutura toda de uma sandália, é chanel, né, estilo chanel, baixinho, olha só o salto, gente, dourada, bem festa, né? Bem festa de fim de ano, aí eu comprei de saltinho, muito chique, eu achei muito elegante, ai, mesmo de saltinho baixo, eu vou ficar bem na festa, tá? Então aí, ó gente, muito legal, essa sandália aqui, o valor dela foi R$69,90 e o frete pra enviar pra minha casa, paguei R$19,90. Então R$70,90, mais R$20,90, uma sandália linda dessa, tá? Bem estilo chanel, tá? Se você entrar em qualquer site bacana aí, você procurar bem, você vai ver que esse tipo de sapato tá bem caro. Gente, ela é toda de espuma por dentro, tem uma espuma aqui, bem confortável e o solado dela é fofinho, fofinho, tá? Meu número eu comprei 38, tô calçando 37, 37,5, né? O meu pé, gente, emagreceu, por causa do regime, meu pé tá mais fino. Então, esse daqui vai ficar ótimo no meu pé. Vocês querem ver no meu pé? Eu vou colocar, pra vocês verem. Pera aí, só um minutinho que eu já volto. Só um minutinho. Aqui, no pé. Tá bonitinho, né? Aqui, o salto. Ó o salto. Gente, não repara no meu pé não, que eu ainda não fiz o pé. No dia da festa, meus pés vão estar impecáveis, tá? Então, ó lá, ó. Tá bonitinho no pé, eu gostei. Tá bom? Espero que vocês também tenham gostado, tá? Um beijo pra vocês. Tchau!